Se não aguenta quer dirir pra que? Curti na cara nem dobra tu ver Ui tem cuidado com a tua decisão Baby pediu cristal e tu quem se mordei Atrás dos meus gols tipo Ken Vai voltar o gol sem seu empenho Te avisei essa baby cursina Porque já sabia que ele é do Ken Mas é complicado pro com o ambiente Nos batemos e nos tiveram Não são direstas da cidade de direstas Cadê o alarme do banco a pitou Yo Olha essa demanda 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 Olha. Transcrição e Legendas Pedro Negri